O Rock in Rio Lisboa vai começar e o Fui Confusco vai te mostrar tudo o que vai acontecer na cidade do Rock in Ones, aqui na capital de Portugal, então cola comigo, roda a vinheta que está no ar, o Fui Confusco mais rock and roll de todos os tempos, bem-vindo a Rock in Rio Lisboa. Vamos lá então minha gente, é o seguinte, a gente vai descobrir juntinho como é o Rock in Rio aqui, mas antes de começar vamos lá, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma dica, me seguir no Instagram arrobaflaviofusco para você pegar mais um monte de dica por lá e a gente ficar combinadinho, não é verdade? Então antes de a gente começar a falar daqui, volta nesse vídeo que eu vou te mostrar como você chega aqui, olha só. Fui Confusco. Então bora começar oficialmente a cobertura do Rock in Rio Lisboa pelo principal ponto, como chegar ao festival. O melhor jeito sem dúvida é ir e voltar de metrô, porque a hora que o festival começa, meio-dia, o metrô está aberto e a hora que ele termina ainda tem metrô para voltar, ou seja, cartãozinho já na mão, você pode comprar ele a avulso 1,50 ou ele no Zapping, que é esse que eu comprei recarregável por 1,35, ou seja, você economiza 15 centavos, então literalmente, encostou aqui, liberou, partiu o Rock in Rio, bora lá. Pronto, agora esse detalhe importante, você precisa do seu cartão para poder sair, não joga fora, senão você vai ficar preso, hein? Então vambora. Fui Confusco. Agora que você já sabe como chegar aqui, a gente vai descobrir, para ser honesto é a primeira vez aqui no Rock in Rio Lisboa, a gente vai descobrir juntinho. Então olha só, essa é a famosa cidade rock, diferente lá do Rio, que ela é gigantesca, aqui ela é um pouco reduzida, então fica tudo mais compacto de você aproveitar e curtir tudo, então a gente vai dar uma passeada por aqui, e o que é legal é que a gente vai literalmente descobrir juntinho tudo que vai rolar aqui ó, no Rock in Rio Lisboa, bora lá. Tchau. 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 Depois aqui da cidade do Rock, olha só que legal. Quer carregar celular? Tem um lugarzinho ali. Veja que bacana, são mais de 20 pontos de bebeyouro como esse aqui, para você abastecer a sua garrafinha de água para você evitar o uso de plástico sem necessidade, até porque As garrafas de plástico aqui do Rock Hill São feitas de plástico 100% reciclado Então isso é muito legal E agora nós só chegamos aqui na parte gastronômica Na praça de alimentação Na verdade tem aqui e tem mais de 20 pontos Espalhados pela cidade do Rock também Pra você comer de tudo que você quiser O que opção é que não falta E a gente vai só rodopiar e andar por aqui Aproveitar que a gente tá num dia que tá fechado Então a gente consegue mostrar tudo Com exclusividade pra você que me acompanha por aqui E aí, olha, vamos ver o preço das coisas aqui Olá, tudo bem? Boa tarde Olha, hambúrguer a partir de 12 Tem lasanha de legumes, olha, a partir de 10 euros Ó, água de 50, Pepsi 4 euros Seven Night, olha, 4 também Que é tipo um refrigerante daqui E tem outras opções também Ela de mini hambúrguer, por exemplo, por 8 euros Então o valor tá até ok Gostei, gostei E ó, chegou a hora do lanchinho aqui, ó 12 euros esse sanduíche E ó, o copo com refri 4 euros E aí se eu voltar agora que você tomar um outro refri O copo eu já não preciso pagar no valor de 1 euro Só pago o valor de 3 euros Ou pro copo, ou pro refrigerante no caso Ou se eu for tomar, por exemplo, uma cerveja Então esse valor de copo eu não precisaria pagar Então bora com medo agora Depois de tanto andar, eu fiquei com uma fominha, hein? Ah, mas eu fiquei... E essa aqui, ó É a Rock Your Street Também vai ter uma programação super intensa nos 4 dias de festival Então a gente tem que ir, inclusive, lugar pra você comer também Até aqui, ó, do outro lado também E aqui, bem pertinho, que fica, olha só A roda gigante pra você que quer ter uma visão linda do festival E que não tem medo de altura Tô brincando, é bem tranquilo A cabine é fechada São mais de 20 cabines Então você vai conseguir ter uma visão linda do festival Até porque, olha só Ela fica no topo do morro E você consegue ver, principalmente, ó O palco mundo lá embaixo E ainda assim, todas as outras tendas e palcos aqui do festival O Rock in Rio tá vindo com tudo, hein? Olha só, agora, pra galera boa de história Ou melhor, pra quem foi no primeiro Rock in Rio vai lembrar, ó O que esse tênis significa? O Lamassal, que foi o primeiro ano do Rock in Rio, olha lá Em 1985 Sim, então assim como no Rio que eles colocam esse tênis também Pra lembrar esse Rock in Rio histórico, né? O primeiro que choveu muito Mas que, olha só Veio uma chuva pra abençoar e fazer o festival Virar o maior festival de música do planeta, né? Então, muito legal Não sabia que tinha aqui Porque no Rio eu já vi, tirei foto aqui Óbvio que eu fiz igual também E olha que maneiro, minha gente Vamos lá, dando aquele rolê aqui Pela cidade do Rock A gente tem, olha só Sim, os fenômenos da internet Tem um palco exclusivo aqui no Rock in Rio É ele mesmo, é o Superbox Digital Stage Que traz a galera que tá arrebentando nas redes sociais Arrebentando na internet e no mundo digital E quem acabou de ser confirmado aqui pra esse palco O fenômeno que acabou de estourar No YouTube, nas redes sociais, no Spotify Enfim A corda, Pedrinho Eu duvido que você não deve ter ouvido essa música por aí Vamos tocar, ó, aqui nesse palco Vamos ver se a gente vai conseguir acompanhar Porque a programação é grande É muita coisa pra gente ver Mas vamos tentar ver Sim, mas de qualquer forma, ó A galera do Brasil vai estar representada, ó Aqui nesse palco Furi com Fusco Fiquei sabendo que o desafio é acertar 3 aqui de uma vez só Não é verdade, meu amigo? É verdade, sim Então vamos lá que eu sou bom de mira, hein? Ó, ó Tá acertado de novo um carro Ó Ah, eu tô passando E olha só, vamos pra momentos curiosidades aqui do festival Tem aquelas bandeiras ali, olha, por quê? Festival do Brasil Festival Rock in Rio Lisboa, né? E por que tem uma bandeira ali dos Estados Unidos? Porque já teve em Las Vegas e já teve também em Madri Fusquinho também é cultura E olha só, essas bandeiras ficam logo aqui, ó Na entrada Onde tem os produtos oficiais se você quiser comprar Então se quiser levar uma lembrancinha pra casa, ó Vou mostrar aqui de pertinho pra você ver Tem camisa, tem squeeze Olha só, 15 euros no squeeze Camisa oficial, ó, 30 Boné pro 30 também Copo, ó Vamos ser sustentáveis, trazer um copinho Ou melhor, comprar aqui um copo 10 euros também Temer, enfim O que não falta é opção pra você comprar E uma outra curiosidade muito legal É que olha só Verão europeu, né? São 8 e 10 à noite Olha só como tá claro Ou seja, o dia vai render No mínimo até umas 8 e pouquinho aí, ó Vai ficar esse dia clarão assim Pra você aproveitar ainda mais a cidade do Rock in Fui com Fusco Pronto, minha gente Agora sim Direto do dia do teste do Rock in Rio Pro dia oficial do Rock in Rio Parte do Rock in Rio E olha só Uma coisa muito importante O que é que pode O que é que não pode trazer Aqui pra cidade do Rock, ó Óbvio, bebida alcoólica não pode Cadeira, capacete Pau de selfie também não Olha só uma outra coisa, ó Com o computador Aqui chama chapéu de chuva Mas é guarda-chuva Então dá uma olhadinha aqui nisso tudo Porque se você trouxer isso Você não vai entrar Porque lembrando Que é um evento de grande proporção Com muita gente Então tem que super ficar ligado nisso Pra você chegar aqui Não ser barrado, não é verdade? Com algum desses objetos Então agora sim Partiu da cidade do Rock Vamos lá Chegamos Rock in Rio Olha só Logo depois da entrada Aqui que é a principal dica, tá? Já corre ali, ó Pra fazer a foto oficial No pórtico do Rock in Rio Ali E se você quiser Aproveitar Pra comprar Lembrancinhas do Rock in Rio Sim, logo aqui na frente do pórtico Olha só Tem uma loja oficial Então Quer levar uma lembrancinha do Rock in Rio? Tá logo aqui, ó Depois do pórtico Assim que você vai entrar Ah, uma coisa interessante também Sobre comida Primeiro que como eu comentei Você pode entrar com comida aqui Se você quiser, né? Então se você quiser economizar Traga o seu mochilinho com a sua comida Mas além da praça de alimentação Que eu já tinha mostrado Olha só Achei aqui na parte de cima Olha, perto da roda gigante Qual o mundo tá lá embaixo Os lugares que vendem sanduíche E que vende hot dog, por exemplo A partir de 6,50€ Então fica um pouco mais barato Aquele hambúrguer que eu comi, por exemplo Que foram quase 12 ou 13€ Se eu não me engano Então Fica essa outra opção aqui também Que aí é aquele rolê Dá mais uma economizadinha Já que você vai precisar ficar aqui Comendo mais de uma vez Porque são mais de 10 horas de festival, né? Então Haja barriguinha, haja energia Então aqui na parte superior Tem essa opção Também, hein? Fica ligado Fica ligado Alto da arena aqui Do Parque Bela Vista Que você vai encontrar E lógico Como tudo Aqui dentro É de graça Porque você não tem que pagar É só você vir Se divertir Que tá tudo certo Vamos nessa Vamos nessa A gente vai estar mais brasileiro Hoje promete E a gente vai se divertir Porque como diz o Ana Veveta Vai rolar a festa sim E a gente vai curtir juntinho Então vamos nessa A gente vai ter que ir E aí E aí E aí Ai, ai, mais um showzinho do Rock in Rio, eu particularmente sou fã de Ivete, então gente, é empolgação mais do que o normal, isso só tá tudo certo por aqui, e deixa eu só aproveitar, dar uma descansada agora, pra falar de algumas coisas sobre o Rock in Rio, acho que é legal você saber, na verdade, assim, você sempre reforçar aquele lembrete de vir com roupas confortáveis, óbvio de bermuda, tênis, com tênis confortável, roupa confortável, óculos escuro, tirei agora porque eu só tô indo embora, mas protetor solar, porque o evento, ele começa meio-dia, então você vai ficar boa parte do dia aí, por exemplo, com sol, então assim, protetor solar e também com óculos escuros, porque o rolê é esse, e se hidratar também, beba muita água, porque a gente sabe que pra pular, pra aguentar, tá bom, então pega essa dica aí agora, enfim, acho que por hoje eu acabei essa cobertura, porque já tem tanto vídeo aqui do Rock in Rio, então vou aproveitar, inclusive, pra encerrar esse vídeo aqui no canal, se você curtiu, não esquece de se inscrever, ativar as notificações pra não perder nenhuma dica, e a gente se vê no próximo vídeo, quem sabe no próximo Rock in Rio, aqui em Lisboa, mas enquanto a gente se encontra por aí, combinado? Ah, me segue no Instagram, ó, esse arroba aqui, tá bom? A gente se vê, então, pelos festivais de música, ou por dicas de viagem, pelo Brasil, pelo mundo, enfim, fui confuso que é isso, é onde? Presente aí tudo quanto é lugar. Beijo, beijo. Fui com Fusco. Fui com Fusco. Fui com Fusco.